Estamos agora aqui com o Charles Carfez, que fez também uma belíssima luta, uma luta dura contra o atleta Gustavo Silveira. Charles, que é atleta oriundo do Open Boxe, bicampeão brasileiro e agora está fazendo sua carreira no boxe profissional. Exatamente, tem três lutas e três vitórias. Charles, o que você poderia falar um pouco mais sobre a sua vitória de hoje? Qual foi a sua estratégia? Você gostou da sua luta? Gostou da sua apresentação? Como é que foi? Gostei a partir do terceiro round, onde eu tomei aquela mão que eu sentia, onde eu vi que eu precisava acordar. Minha estratégia era conseguir sair da mão de trás dele, coisa que eu demorei para pegar o tempo daquela mão de trás dele, principalmente do gancho do direto. Peguei, tomei, foi o segundo ou no terceiro round. Foi a partir do momento que eu acordei e eu vi que eu tinha que ir para cima. Mas a estratégia era conseguir sair daquela mão de trás dele, que era mais forte pelo fato dele ser canhoto e contra golpear. É isso aí, Charles. Estamos aqui com o Charles. Queria parabéns mais uma vez pela belíssima luta. E estamos aí. Se quiser, acompanha nosso canal, canal RTF. Valeu, abraço. Boa noite, galera. Valeu. Estamos agora aqui com o Gustavo Silveira, o atleta que fez uma belíssima luta contra o Charles Carface. Gustavo Silveira, que também é atleta oriundo do Open Boxe, campeão gaúcho. E agora está trilhando aí. Agora não, já é um atleta um pouquinho mais diferente, né? Tem algumas lutas já de boxe profissional. Tem um cartel de sete lutas, isso. Cinco derrotas e duas vitórias. Gustavo, o que você poderia dizer para a gente um pouco mais sobre a sua luta? Qual foi a sua estratégia? Se você concordou com o resultado ou não concordou? Porque foi uma luta que a gente pôde ver que teve uma trocação contínua. Chegou a dar um knockdown no seu adversário no segundo round, né? E a gente viu que teve muitos golpes contundentes, tem o que entraram no atleta adversário. Então, fale um pouquinho sobre o seu olhar de atleta durante a luta. O que acontece é assim, a gente que vem de fora ou não calteia ou não ganha. Por ponto, dificilmente tu vai vir de fora e ganhar aqui por ponto. Então, a minha estratégia mesmo era derrubar. Senão, não levaria o resultado. Mas, ele levantou no segundo round e tonteou, mas no quarto round ele deu uma tonteada umas duas vezes. Ele estava bem castigado, mas resistiu e levou a luta. Quanto ao resultado final, o terceiro juiz deu 5,8, 5,5. Achei um absurdo. O juiz do meio deu 5,5 a 5,5 e o outro deu 5,6, 5,5. Quanto a isso, até tirando o terceiro juiz, foi justo o resultado. Mas, em uma contagem ponto a ponto, eu acredito que eu fui mais incisivo e deveria ter ganhado a luta. Mas, ele teve mais volume. Como aqui o pessoal é do Open Box, conta mais volume, não o golpe que entra. Então, a gente já sabia, já veio preparado sabendo disso. Que se não nocauteasse, a gente não ia ganhar a luta. De qualquer forma, a luta, como eu falei, foi belíssima. Não tiro mérito. Estou aqui também para te agradecer. Parabéns pela belíssima apresentação da noite. Tá certo? Obrigadão.